Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Essa metanfetamina é azul igual ao Ice, aparecendo episódios de Breaking Bad. Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White, mas não acho que eu tô mais pra Heisenberg. Essa metanfetamina é azul igual ao Ice, aparecendo episódios de Breaking Bad. Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White, mas não acho que eu tô mais pra Heisenberg. Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White, mas não acho que eu tô mais pra Heisenberg. Enterrei uma grana no deserto de Las Vegas, tá tão quente que eu tô derretendo a bike ride. Tantas de cem são peixes e eles precisam de água, vou ter que abrir o oasis. E eu tive que cometer muitos erros pra entender qual era a porra do meu lugar no game. Foi fazendo bosta que eu achei resposta, pode me chamar de Hank. Me sentindo lento, depois dessa strength. Tô voltando no tempo, because I feel strange. E eles rumam ao topo, mas não alcança a gente. Andei nunca chega igualzinho Death Stranding. E eu fiz um Jim Winchester. Eu tô disparando, pega grana e investo em Los Poyos Hermanos. Tá rolando química dentro do carro. Mustang igual Lidia, tô envenenado. Tô doidão em Paris, os caras só pegar dragão, cara e Daenerys. Facilão igual Jerry, por isso sua mina te dá perdido igual Perry. Essa metanfetamina é azul igual o Ice, tá parecendo episódios de Breaking Bad. Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White, mas não acho que eu tô mais pra Heisenberg. Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White, mas não acho que eu tô mais pra Heisenberg. Can checar na conta faz bling, 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 e eu explodo igual Gus. Vim, buracos de bala no meu carro, tá tudo uma loucura como essa pizza foi parar no telhado. Como que essa doida veio parar do meu lado, tá tudo errado igual acordar pelado no mercado. Eu sou o patrão, minha escalera anda só de fente, que eu ganho um milhão tudo de dentro do meu trailer. Que eu sou o chafão da última fase desse game. No, this ain't my name. B****, I am the one who knocks. Yeah, Mr. White, yes science. Transcrição e Legendas Pedro Negri